Se foi A brisa corrida da vida não juntou Então voa comigo até o infinito Vou te mostrar o lado B do amor Se somos um Sinto o meu corpo no céu Se somos um Vamos voar pelo céu Deixa o amor te levar, te levar, te levar Deixa o amor elevar, elevar, elevar Deixa o amor te levar, te levar Iluminar aqui ou em qualquer lugar A brisa corrida da vida não juntou Então voa comigo até o infinito Vou te mostrar o lado B do amor Do amor, do amor Se somos um Sinto o meu corpo no céu Se somos um Vamos voar pelo céu Vamos voar pelo céu Que o lado bom do amor é a gente que faz A gente que traz Vou te mostrar como faz Deixa o amor te levar, te levar, te levar, te levar Deixa o amor elevar, elevar, elevar Deixa o amor te levar, te levar Iluminar aqui ou em qualquer lugar Deixa o amor elevar, elevar, elevar Deixa o amor elevar, elevar, elevar Deixa o amor elevar, elevar, elevar Iluminar aqui ou em qualquer lugar Deixa o amor elevar, 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 elevar Obrigado.